Quero fazer um agradecimento especial ao secretário da Educação, doutor José Renato Nalini, eminente desembargador, professor e hoje responsável pela pasta da educação. Doutor Nalini recebeu aqui o Tony, nosso prefeito e amigo de Areópolis, com muita objetividade, com muita eficiência e com muita atenção. Então nós estamos aqui agradecendo, quero dar os parabéns ao governo do estado de São Paulo por ter um secretário da STIRP, do JAES, do nosso querido secretário da Educação, José Renato Nalini, e parabenizar o povo de Areópolis por esse prefeito que não mete esforço para vir aqui pedir coisas importantes para o município. Parabéns. Eu agradeço mais uma vez o empenho do deputado Fernando Capês, a receptividade do nosso secretário, José Renato Nalini, e tenho certeza que os nossos pleitos serão atendidos. E avante, Areópolis! Legendas por TIAGO ANDERSON